Olá meus bebês, tudo bom com vocês? Pra você que é novo neste canal, seja muito bem-vindo, tá bom? No vídeo de hoje eu vim ensinar vocês a como fazer penteados no seu cabelo cacheado fáceis, rápidos e que ficam maravilhosos no cabelo. E antes de começar, eu quero convidar você a curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra não perder nada que rola por aqui, tá? E vamos logo começar esse vídeo! Bom, então vamos começar. Esse é um dos penteados que eu mais gosto, tá? Então, o meu cabelo tá assim, gente, eu fiz um baby-ray aqui pra ficar mais bonitinho, tá? E vou usar esse baby-ray ao longo de todos os penteados que eu for fazendo aqui pra vocês. Então vocês vão pegar aqui, ó, se o seu cabelo não tiver divisão, e ele for fácil de dividir, você vai pegar assim e vai dar aquela dividida, tá vendo? Sem muita malícia, gente, não precisa dividir com pente, não. Dividiu assim mais ou menos, você vai pegar essa parte aqui da frente, ó, tá vendo? Até chegou aqui. Não precisa tá muito divididinho, tá, gente? É só pra gente pegar aqui a parte da frente mesmo. E vamos pegar dos dois lados, né? Vamos pegar aqui e a parte de trás, joga pra trás. Não precisa ficar tão perfeitinho, tá, gente? Daí agora eu vou pegar uma chuchinha, pode ser qualquer chuchinha, daquela mais fina, dessa daqui, tá bom? Mas quanto mais fina e da cor do seu cabelo ela for, mais bonito vai ficar o penteado, tá? Aí a gente vai segurar aquela parte, tá? Não precisa apertar muito pra não doer, né, gente? Eu sempre tenho essa cisma de fazer meus penteados um pouco mais folgados, porque sempre quando eu faço mais apertado, aperta tanto que chega a doer a cabeça, né? Então vamos evitar esse problema. Aí a gente vai amarrar aqui, tá? Normalmente. Vai puxar pouca coisa, gente. Bem pouquinho mesmo. Só pra ele ficar mais alto o cabelo. Eu acho esse penteado muito despojado, lindo, maravilhoso. Fica perfeito em todo tipo de cabelo. Principalmente no cabelo cacheado, porque eu acho que dá um tchan, né? Porque o cabelo cacheado é lindo, maravilhoso. E aí ficou assim. Bom, gente, esse penteado eu também amo de paixão. O que é que vocês vão fazer? É bom que seu cabelo esteja um pouco dividido. Eu vou deixar o meu assim, porque se eu passar o pente, gente, já era. Acabou o cabelo cacheado. O que é que vocês vão fazer? Vão pegar aqui, ó. Bem do comecinho, tá vendo? E vão enrolar, ó. Enrola pro lado de dentro. Vai pegando aqui, ó. E enrola até aqui. Pega uns grampos, né? Pra prender. Eu gosto de prender aqui a parte de baixo. E... A parte de cima. Assim. Mas se vocês quiserem prender pra ficar mais disfarçado, pode prender. Né? É bom que você... Faça dos dois lados, que eu acho que fica perfeito dos dois lados, né, gente? Agora vocês fazem isso, ó. Se quiser deixar aqui pra frente, vai ficar parecendo aquelas tranças que você faz assim, sabe? Eu acho que fica muito chique. Música Bom, gente. Esse penteado aqui que eu vou ensinar pra vocês, ele é muito massa. Muito, muito mesmo. É bem legal vocês repartirem o seu cabelinho, né? No caso, o meu não é muito de repartir, ele não gosta. Vou dividir aqui só o tanto que der mesmo, sabe? Ah lá, ó. Não falei? Aí, vocês vão repartir o lado que vocês gostam mais de usar. No meu caso, eu gosto mais de usar esse, né? Porque esse lado aqui é o que mais me agrada. Não sei porquê, mas é isso. Aí, o que vocês vão fazer, gente? Vocês vão, ó, puxar aqui, ó. E vão prender, sabe? Vocês podem prender com brisilhinha, sabe? Tem uns tic tac próprio pra prender, assim, sabe? E eu vou prender até aqui embaixo. Porque assim vai ficar um penteado bem lateral mesmo. Do jeito que eu gosto. Isso aqui é grampo, tá, gente? Gente, conforme vai passando esse penteado, o cabelo vai ficando mais bagunçado ainda. Bom, esse aqui que eu vou ensinar pra vocês é muito facinho mesmo de fazer. O que vocês vão fazer, ó? Eu vou dividir. Vou dividir aqui com grampo mesmo, porque eu acho que vai dar certo. Ó. Divide aqui essa parte, tá? Dividiu. Não precisa ser muito, gente. Só essa parte mesmo. E aí você vai pegar essa. Mexe de cabelo e divide até embaixo. E vamos dividir aqui também. Agora vocês vão molhar, gente, ó. E agora vocês vão pentear. Cuidado pra não pegar no baby hair, senão vai desmanchar todo. Se bem que o meu já tá desmanchado, né? Vai passar aqui por detrás da orelha. Vou segurar aqui, gente, senão não vai dar, não. As duas partes, tá vendo? Ó. E aí pegou aqui, ó. Agora é só amarrar. Ó. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? E já, já. Eu vou estar trazendo outros tipos de penteados mais bonitos ainda do que esses e muito mais complexos. Então não perde. Então, gente, eu queria muito pedir pra vocês deixarem o seu like se você não deixou o like aí no começo do vídeo, tá? Comenta aqui embaixo qual tipo de penteado que eu trouxe aqui que você mais usa ou que você gostaria de fazer no seu cabelo ou que você não gosta, não sei. Comenta aqui embaixo, tá bom? Se inscreve no canal, não se esquece. Ativa o sininho de notificação. Me segue lá no Instagram que eu vou estar passando bem aqui. E é isso, gente. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.